Já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros indo aos respectivos lugares. É a sessão plenária desta quinta-feira, dia 11 de outubro de 2012, encerrando os trabalhos do plenário nesta semana, mais uma etapa do julgamento da ação penal 470. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemo-nos. Com número regimental, declaro aberta a 48ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano ocorrente de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário do plenário deste pleno, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão de maio, setembro de 10 de outubro de 2012, presença do ministro Ares Bíblia, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Bujão Santos. Pregoado, ação penal. Ouço, senhores ministros, quanto ao conteúdo da ata agora lida e pergunto se posso declará-la aprovada. Declaro-a aprovada. Em regime de continuidade de julgamento, antes disso, há um comunicado que nos é prazeroso. Encontram-se no plenário deste Supremo os alunos do curso de Direito do Centro Universitário Unieuro Brasília, futuros profissionais do Direito, operadores jurídicos, portanto, sejam todos bem-vindos com seus professores e orientadores. Agora sim, em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais, tem como relator, sua excelência, o senhor ministro Joaquim Barbosa e, como revisor, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. O Ministério Público Federal é o autor. A ação é proposta contra 39 réus, já nominados, conhecidos de todos. Faço o retrospecto da última sentada de julgamento. Após o voto parcial do senhor ministro Joaquim Barbosa, relator, quanto ao item sétimo da denúncia, referente ao delito de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver a ré Anitta Leocádia Pereira da Costa, fazendo-o com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. O julgamento foi suspenso. A presidência do senhor ministro Ayres Brito, plenário, 10 de 10 de 12. Ministro Joaquim Barbosa, vossa excelência, tem a palavra para a continuidade de seu voto quanto a esse item de número 7 da denúncia. Obrigado, senhor presidente. Este item número 7 trata da questão relativa à lavagem de dinheiro, referente a membros do Partido dos Trabalhadores e o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto. No dia de ontem, eu abordei em metade, pouco mais da metade do meu voto, as situações dos acusados Paulo Rocha, Anitta Leocádio e João Magno. E hoje eu encerro com as participações de Luiz Carlos da Silva, o professor Luizinho, Anderson Adalto e José Luiz Alves. No que diz respeito ao professor Luizinho, remanece uma dúvida razoável quanto à conduta criminosa a ele atribuída. Segundo a acusação, ele teria recebido 20 mil reais do núcleo de Marcos Valério em 23 de dezembro de 2003. Ainda de acordo com o procurador-geral, o professor Luizinho, com o propósito de ocultar a sua atuação no repasse dessa quantia e de dissimular a natureza, origem, localização, disposição e propriedade do valor recebido, teria lançado mão tanto de mecanismos de lavagem disponibilizados pelo Banco Rural, como também teria utilizado o terceiro José Nilson dos Santos para o recebimento do dinheiro repassado pelo núcleo publicitário. Pois bem, a Polícia Federal, o terceiro, o João José Nilson dos Santos, fez o seguinte relato, aspas, que em junho de 2003, solicitou ao professor Luizinho que obtivesse, junto ao Partido dos Trabalhadores, uma determinada quantia em dinheiro para que pudesse pagar despesas com gastos pré-eleitorais de pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores ao cargo de vereador. que o professor Luizinho ficou de providenciar essas verbas, junto ao Partido dos Trabalhadores, tendo conhecimento que eu mesmo consegui o dinheiro com Delúbio Soares. Que o professor Luizinho também não se lembrava deste dinheiro sacado pelo depoente. Daí, o mesmo ter negado o saque no Banco Rural para um órgão da imprensa, que reconhece como sendo sua a assinatura constante no facsímile do Banco Rural, que autorizou o depoente a sacar 20 mil reais no dia 23 de dezembro de 2003, referente ao cheque número tal da SMPIB. Fecha aspas. Esse foi o depoimento de José Nilson perante a Polícia Federal. Posteriormente, já em juízo, José Nilson dos Santos sustentou que, aspas, não solicitou ao professor Luizinho, em 2003, que obtivesse determinada quantia em dinheiro para que pudesse pagar despesas com gastos pré-eleitorais de pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores ao cargo de vereador, divergente do que alegou perante a Polícia Federal. Fecha aspas. Ou seja, negou o que havia dito perante a Polícia. Questionado perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, o réu professor Luizinho revelou o seguinte, aspas, senhor presidente, senhores deputados, senhor advogado, doutor Márcio Silva, deputado professor Luizinho, o senhor confirma que, em julho de 2003, consultou o tesoureiro do PT, Deluto Soares, sobre a possibilidade de conseguir ajuda financeira para colocar em prováveis campanhas a vereador e vereadora em diversos municípios do ABC paulista? Deputado professor Luizinho, confirmo. Eu relato isso na minha defesa. Deputado Pedro Canedo, o senhor confirma que esse pedido de vossa excelência só foi atendido em dezembro de 2003? Deputado professor Luizinho, não, não. Ele nunca me retornou. Eu só fiz alusão, fiz objeção. Disse, olha, é possível ajuda? Porque haviam me provocado. A partir daí, não tive mais nenhum contato. E transmiti, porque se o senhor, se me permite, relator, se o senhor for ver na minha defesa, eu deixo claro que o Nilson me provocou, se tinha como ter aporte. Eu disse a ele, isso é com delúbio. Dá para você falar? Falei. Dá para falar? Dá para falar. Perguntei ao delúbio. Delúbio, é possível? É. Transmiti isso ao Nilson. Ponto. Mais nada. A partir daí, não tivemos mais nenhum contato sobre esta questão. Esse depoimento se encontra às folhas 10 do volume 1 do Apeço 95. Já Barcos Valério, em seu interrogatório judicial, expôs o seguinte, aspas. Quanto ao ex-deputado professor Livizinho, foram repassados pelo interrogando recursos a mando de Delúbio Soares. Diz que, segundo sabe, tais recursos seriam utilizados pelo Diretório Regional do PT de Santo André, na futura campanha de 2004, para vereadores. Diz que, nesse caso, quem recebeu em nome do professor Luizinho foi o funcionário José Nilson. Então, fecha aspas. Digo eu. Cotejando todos esses depoimentos, eu entendo haver uma dúvida razoável quanto à prática do crime de lavagem de dinheiro imputada ao réu professor Luizinho. Ele afirma a sua defesa que os 20 mil reais teriam sido repassados por Delúbio Soares e recebidos por José Nilson dos Santos, a pedido exclusivo deste, sem qualquer participação dolosa do réu professor Luizinho. De fato, à vista do material probatório, não se sabe ao certo se os 20 mil reais repassados a José Nilson foram solicitados, bem como dolosamente lavados pelo réu professor Luizinho em concurso com os membros dos núcleos publicitário e financeiro. A isso se soma o fato de ser atribuído ao professor Luizinho apenas um único repasse, o que reforça, meu sentir, a dúvida quanto à sua, quanto à real profundeza, se é que há alguma participação dele neste delito levado a cabo por Marcos Valério e companhia. Nesse contexto, eu entendo que impõe-se a absolvição de professor Luizinho por não existir prova suficiente para a condenação. Absorvo, portanto, com base no inciso 7º do artigo 386 do CPP. Observo, por fim, que tal conclusão em nada repercute no número de operações de lavagem exposto no item 4, já que os integrantes dos núcleos publicitário e financeiro, conforme detalhado naquele tópico, realizaram claramente a conduta típica do crime de lavagem de dinheiro, inclusive em relação a esse repasse de 20 mil reais aqui destacados. Examinem agora a situação de Anderson Adalto e de José Luiz Alves. As provas revelam que Anderson Adalto recebeu do núcleo publicitário o total de 800 mil reais em 13 oportunidades. Com o objetivo de ocultar a sua atuação nessas operações e de dissimular a natureza, origem, localização, disposição e propriedade dos valores recebidos, Anderson Adalto valeu-se tanto de mecanismos de lavagem de dinheiro oferecidos pelo Banco Rural, como também se serviu da ajuda de terceiros para o recebimento do dinheiro repassado por Marcos Valério. Dessa forma, do montante total de 800 mil reais, 450 mil foram repassados a José Luiz Alves, ao passo que os 350 mil reais restantes foram entregues a Edson Pereira de Almeida. Com efeito, os documentos informais de folhas 212, 219 e 237 do apenso 5, demonstram respectivamente que José Luiz Alves recebeu 100 mil reais em 9 de setembro de 2003, 50 mil reais em 16 de setembro de 2003 e 100 mil reais em 23 de setembro de 2003. No mesmo sentido, apontam a já multifalada, aspas, relação de pessoas indicadas pelo PT que receberam recursos emprestados por Marcos Valério através das empresas, fecha aspas, sobrescrita por Marcos Valério, que se encontra nas folhas 25 do apenso 45. E, bem como a outra lista, chamada, aspas, relação de pessoas que receberam recursos através de Simone Vasconcelos por determinação de Marcos Valério, fecha aspas. Esta relação, subscrita pela própria ré Simone Vasconcelos. Já os documentos informais de folhas 59, 59 verso 60, 98, 98 verso e 101, todos do apenso 5, apontam que Simone Vasconcelos recebeu na agência do Banco Rural em Brasília 300 mil reais em 13 de janeiro de 2004 e mais 50 mil reais em 3 de fevereiro de 2004. A análise conjunta dos documentos de folhas 59 verso e 98 verso, com os depoimentos adiante transcritos, revela que desses 300 mil reais recebidos em 13 de janeiro de 2004, Simone repassou no mesmo dia e na mesma agência do Banco Rural, 50 mil reais a José Luiz Alves. Os outros 50 mil reais foram recebidos em 3 de fevereiro e foram integramente repassados na mesma data e local, ou seja, na agência do Banco Rural em Brasília, por Simone Vasconcelos a José Luiz Alves. Além disso, os documentos de folhas 80 a 82 do apenso 45 e os depoimentos adiante transcritos evidenciam que Simone Vasconcelos, em 7 de outubro de 2003, recebeu mais 650 mil reais. O valor era tão elevado que o Banco Rural o entregou a Simone por meio de um carro forte no prédio da Confederação Nacional do Comércio, local onde tinha sede a SMP-B em Brasília. Tudo isso pode ser verificado através do e-mail enviado por Geisa Dias ao Banco Rural em 6 de outubro, ou seja, na véspera, no facsímilo de folhas 81 do apenso 45 e na própria guia de recolhimento e entrega de valores da empresa que realizou o transporte da quantia. Segundo as alegações finais da acusação, desses 650 mil, Simone teria repassado 250 mil a José Luiz Alves. Ocorre que a análise dos elementos de convicção como um todo indica apenas que, daquela quantia, foi repassado a José Luiz Alves o valor de 100 mil reais, em 8 de outubro de 2003, ou seja, dia seguinte ao recebimento dos 650 mil reais por Simone. Isso tudo se extrai, sobretudo, da já mencionada lista, intitulada, aspas, relação de pessoas indicadas pelo PT que receberam recursos emprestados por Marcos Valéria através das empresas e também da, aspas, relação de pessoas que receberam recursos através de Simone e Vasconcelos por determinação de Marcos Valéria. Essa é subscrita por Simone. A par desses 450 mil reais recebidos em seis ocasiões por meio de José Luiz Alves, o ex-ministro do Transporte, Anderson Adalto, ainda recebeu 350 mil reais em espécie por intermédio de Edson Pereira de Almeida. Conforme fazem prova os recibos de folhas 67 a 73 do aperço 45, essa quantia foi repassada a Edson Pereira de Almeida na sede da SMPIB em sete oportunidades, sendo 50 mil reais em 3 de junho de 2003, 50 mil reais em 9 de junho de 2003, 50 mil reais em 18 de junho de 2003, 50 mil reais em 24 de junho de 2003, 50 mil reais em 22 de dezembro de 2003, 50 mil reais em 9 de janeiro de 2004, e por fim, 50 mil reais em 28 de janeiro de 2004. Esses fatos estão em harmonia, senhor presidente, com o exame contextualizado dos depoimentos de Anderson Adalto, José Luiz Alves e Simone Vasconcelos, que passo a citar, passo a declinar. Anderson Adalto disse em juízo o seguinte, questionado quanto à acusação da prática de lavagem de dinheiro, respondeu que a acusação não é verdadeira. Diz que recebeu um montante aproximado de 410 mil reais e que tais valores foram recebidos, em parte, pelo senhor José Luiz e, em parte, pelo irmão do interrogando, senhor Edson Pereira. Diz que, neste contexto, procurou o tesoureiro do partido majoritário, o senhor Delúbio Soares, do PT, e o informou de suas apreensões quanto aos débitos que possuía da campanha de 2002, em que concorreu para deputado federal pelo estado de Minas Gerais e solicitou a ajuda de Delúbio. Diz que, aproximadamente, 20 ou 30 dias da sua solicitação, Delúbio entrou em contato com o interrogando, informando ao mesmo que havia possibilidade do PT ajudá-lo. Questionado acerca da forma de entrega dos recursos pelo PT, diz que apenas foi informado que os valores seriam parcelados, não sendo mais nada informado nem perguntado pelo interrogando. Diz que, posteriormente, Delúbio ligou para o interrogando e questionou através de quem poderia ser feito o pagamento. Diz que indicou a Delúbio os nomes de José Luiz Alves e Edson Pereira de Almeida, seu irmão. Diz que José Luiz foi a pessoa que buscou a primeira parcela, informando ou interrogando que pegou o dinheiro na agência de Brasília do Banco Rural, em dinheiro vivo. Fecho as aspas. Já José Luiz Alves... José Luiz Alves, também juízo, disse o senhor. O seguinte, reinterrogado acerca das perguntas da autoridade policial em que optou por permanecer em silêncio, diz que já compareceu à agência do Banco Rural, situada em Brasília, em seis ocasiões. Diz que em quatro delas, com o fim de receber valores destinados ao senhor Anderson Adalto. Diz que o montante total recebido foi de R$ 200 mil. Diz que esses valores foram entregues por um funcionário do Banco Rural de nome Renato. Diz que forneceu ao mesmo a sua carteira de identidade e ainda assinou um recibo. Diz que os valores lhe foram entregues em espécie. Diz que não sabia que tais recursos eram provenientes da empresa SMPIB, apenas foi informado por Anderson Adalto que os valores foram encaminhados pelo PT Nacional. Reitera que nunca fez qualquer saque de valores sabendo pertencerem à empresa SMPIB. Diz que, por orientação de Anderson Adalto, utilizou o dinheiro no pagamento de dívidas eleitorais. Diz que reconhece como sua assinatura aposta na cópia do encaminhamento de facsímile do Banco Rural, datado de 16 de setembro de 2003, referente a um saque de R$ 50 mil, do cheque nº 745758. Diz que reconhece também a sua assinatura quanto ao recibo no valor de R$ 100 mil, referido no depoimento policial citado. Diz que não viu qualquer cheque quanto do recebimento dos valores no Banco Rural. Diz que no dia 8 de setembro de 2003, compareceu ao Banco Rural, compareceu ao Banco com orientação de procurar o funcionário Renato e que este o informou que a operação não havia se concluído, solicitando que o interrogando retornasse no dia seguinte. Diz que no dia 9 de setembro de 2003, compareceu então ao Banco, oportunidade em que recebeu a quantia de R$ 100 mil, que em 16 de setembro de 2003, esteve novamente na agência do Banco Rural, oportunidade em que recebeu R$ 50 mil. Diz que esteve no Banco ainda em duas outras oportunidades, em 13 de janeiro de 2004 e 3 de fevereiro de 2004, oportunidades em que recebeu a importância de R$ 25 mil em cada uma delas. Diz que não contou os valores que recebeu dentro da agência, podendo afirmar, contudo, que eles sempre corresponderam ao que lhe era informado. Diz que os maços com as notas encontraram-se envoltas em lacre bancário. Questionado acerca de que forma o interrogando era informado que o dinheiro se encontrava disponível na agência do Rural, respondeu que, ao que recorda, era informado pelo senhor Anderson Adalto. Acredita que em uma ou duas vezes foi informado da disponibilidade dos valores através de ligação telefônica de uma pessoa que representava o senhor Delúbio Soares. Diz que em todas as oportunidades em que procedeu às retiradas de valores, comunicou as mesmas incontinente ao senhor Anderson Adalto, que, por sua vez, informava ao interrogando acerca das providências que deveria tomar com estes valores. Diz que o senhor Anderson Adalto não reteve qualquer parte dos valores, sendo estes todos encaminhados para o pagamento de dívidas eleitorais. Diz que o interrogando também não ficou com qualquer valor decorrente dessas retiradas. Diz que, reitero, o depoimento de Anderson Adalto quanto à participação do irmão deste no recebimento dos valores recebidos do PT. Fecha aspas. Simone Vasconcelos, por sua vez, o presidente declarou o seguinte à Polícia Federal, que, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar R$ 650 mil para o prédio da CNC, local onde funcionava a filial da SMPIB em Brasília. Que esses valores foram entregues aos destinatários finais no rol de entrega do prédio da CNC. Que no rol do prédio da CNC entregou valores para José Luiz Alves, que agora veio a saber tratar-se de um ex-assessor do Ministério dos Transportes. E para Jacinto Lamas. Em sintonia com todos esses elementos probatórios, Marcos Valério, em seu interrogatório judicial, confirma, aspas, que quanto a Anderson Adalto, repassou recursos para o mesmo, destinados ao PL, com vistas a pagamento de despesas de campanha, segundo lhe foi informado por Delúbio Soares. Diz que as pessoas que retiraram os valores em nome do mesmo foram devidamente identificadas. Diz que essas pessoas eram especificamente o Correio José Luiz Alves e Edson Pereira. Em reforço, cito também a testemunha Fernanda Carina Alves Somagio, ex-secretária da SMPIB, que confirma que Marcos Valério e Anderson Adalto, aspas, tinha reuniões, fechou-se as aspas. A confirmar que Anderson Adalto sabia que os recursos recebidos, foram recebidos, foram repassados pela SMPIB, pense ainda o depoimento de Romeu Queiroz, à Polícia Federal, confirmado em juízo, esse depoimento, que se encontra nas folhas 16.514. Diz-se Romeu Queiroz o seguinte, aspas, em dezembro de 2003, foi contactado pelo então presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, na condição de segundo secretário do partido, para que angariasse recursos para a agremiação política, que a reunião com Roberto Jefferson ocorreu na residência deste parlamentar, Jefferson, que, diante do pedido do deputado Roberto Jefferson, procurou o então ministro dos transportes, Anderson Adalto, em seu gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos, que cerca de dois ou três dias após essa reunião, o ex-ministro entrou em contato com o declarante, esclarecendo que tinha mantido entendimentos com o então tesoureiro do PT, senhor Delúvio Soares, e que este, por sua vez, se colocou à disposição para disponibilizar recursos do PT, através da empresa SMPIB Publicidade. Fechados, Em suma, diversamente do que foi alegado por Anderson Adalto, em seu interrogatório judicial, e em suas alegações finais, os valores em questão não foram recebidos do Diretório Nacional do PT, mas sim repassados pelo esquema, pelo núcleo de Marcos Valério. Além disso, os repasses, como dito, foram feitos mediante mecanismos de lavagem de dinheiro. A afirmação de que os recursos recebidos teriam sido utilizados no pagamento de dívidas de campanha, não obsta à caracterização do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que o destino dado aos valores lavados, não faz parte da descrição típica do delito previsto no artigo 1º, na Lei nº 9.613, de 1998. Demonstradas as 13 operações de movimentação dissimulada de valores, num total de R$ 800 mil, com a ocultação de Anderson Adalto, verdadeiro beneficiário do dinheiro, prossigo para observar que ele tinha conhecimento dos crimes antecedentes, isto é, que as quantias recebidas eram provenientes de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de praticados por a organização criminosa, conforme já detalhado nos itens 3, 5 e 6. Tanto é que, dolosamente, Adalto se valeu não só de mecanismos de lavagem oferecidos pelo Banco Rural, como também utilizou-se de terceiras pessoas, como José Luiz Alves e Edson Pereira de Almeida, para o recebimento dos recursos repassados pelo núcleo de Marco Valério. Ademais, a posição de destaque ocupada por Anderson Adalto, à época dos fatos, ou seja, era ministro de Estado dos Transportes, reforça ainda mais a conclusão de que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos. Por outro lado, apesar de o recebimento do dinheiro por meio da engrenagem de lavagem, oferecida pelo Banco Rural, e o número de operações das quais participou sejam suficientes para sustentar que José Luiz Alves aderiu à conduta de ocultar ou dissimular a origem, localização, movimentação e propriedade dos valores recebidos, eu entendo não haver elementos para afirmar que ele tinha conhecimento dos crimes antecedentes. Além de ter sido o próprio José Luiz Alves quem recebeu o dinheiro, não se pode ignorar o fato de que ele era um mero subordinado de Anderson Adalto, sem acesso ao que tudo indica, à cúpula do Partido dos Trabalhadores ou às demais instâncias decisórias da quadrilha. Além disso, há que se reconhecer que José Luiz Alves se encontra em linhas gerais na mesma situação de Edson Pereira de Almeida e de Charles dos Santos Dias, este último que recebeu o dinheiro em nome de Paulo Rocha, os quais, em um desses dois, foram denunciados pelo Procurador-Geral da República. Razão pela qual, Sr. Presidente, eu entendo que impõe-se a absolvição de José Luiz Alves. Antes de todo o exposto, o meu voto tem a seguinte conclusão. O voto pela condenação de Paulo Rocha pelo cometimento do crime descrito no artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998, praticado oito vezes nas mesmas circunstâncias e, portanto, em continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal. Voto pela absolvição de Anitta Leocádia, Leocádia, com apoio do artigo 386, inciso 7º, por falta, insuficiência de prova para a condenação. Voto também pela condenação de João Magno pelo cometimento do crime descrito no artigo 1º, inciso 5º, 6º, da Lei 9.613, praticado quatro vezes, portanto, também em continuidade delitiva. Voto pela absolvição de Luiz Carlos da Silva, o professor Luizinho, com apoio do artigo 386, 7º, 7º, prova insuficiência. Prova insuficiente. Voto pela condenação de Anderson Adalto pelo cometimento do crime de lavagem, praticado 13 vezes nas mesmas circunstâncias e, portanto, também em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal. E, por fim, voto pela absolvição de José Luiz Alves, com apoio no artigo 386, inciso 7º, ou seja, por insuficiência de prova. Sr. Presidente, eu pergunto se posso continuar com o item 8. Eu já fiz as devidas anotações quanto à parte dispositiva ou deliberativa do voto de V. Exª. V. Exª opta pela prosecução do voto. Eu gostaria de terminar esses dois itens, como anunciei ontem. Sr. Presidente, eu farei uma ponderação, porque o item seguinte, ele é um item bem mais complexo. Não. Do que este. Eu acho menos. Eu acho mais singelo, e mais duas pessoas só. Só o meu conhecimento, não de forma oficial, que seu voto teria umas 60 folhas. Não, 49. Só 49. Eu penso, presidente, porque psicologicamente me parece que encerraria. Porque o item seguinte, eu e o Evidente revisou, encerraria isso hoje. Mas poderíamos todos nós encerrar esse item hoje. Já que resolvemos realmente dividir a matéria, o que parece que o item seguinte envolve evasão também? O seguinte, sim. Envolve evasão. Mas os fatos são muito claros. A metodologia que temos observado é aditada pelo próprio relator. Tem sido assim. Mas eu também não bato, faço muita questão, não. Eu... Vamos simplificar, presidente. Porque nós temos oportunidade de liquidar esse item, sub-item, no dia de hoje. Se envolvermos o seguinte, nós projetaremos a conclusão do julgamento para a semana imediata. E não há um entrelaçamento maior. Então, vou fazer uma proposta, ministro Laborário. Terminemos o debate desse item antes da pausa. Da pausa, do intervalo. É. Vamos, vamos, concordo. Eu acho que me permitam baixar o tribunal. Combinado com os russos? Com a linha da rincha, senhor. Quem acha o revisor? Vamos tentar. Eu acho que devemos, desde que me permitam sair do tribunal às 18h30, devemos ouvir com imediatidade, sua excelência, o revisor. Amém. A excelência prefere... Prefere... Eu atendo o apelo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, no resumo do meu voto, senhor presidente, honrado pela preferência que o tribunal me dá, o meu voto tem cerca de 250 páginas nesse item. Mas farei um brevíssimo resumo, que em essência estou concordando com o eminente relator em praticamente tudo. Então, não há grandes divergências. Eu vou dizer o seguinte, senhor presidente. São várias páginas, várias pastas, mas eu vou resumir. Eu, como disse ao longo, para esse item 7, eu preparei um longo voto que monta a quase 250 páginas. mas, então, em homenagem ao colegiado, a brevidade do tempo, e como os eminentes pares já conhecem a minha posição no tocante ao crime de lavagem de dinheiro, eu vou fazer um resumo daquilo que preparei aqui de forma bastante alentada. Então, inicialmente, senhor presidente, eu ressalto que existe nesse item 7 imputações ou imputação, se quiser, de compra ou venda de apoio parlamentar a sacadas contra os réus, salvo quanto ao ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, de resto, já absolvido pelo crime de corrupção ativa por esta corte. Então, todos que estão no item 7 não estão sendo acusados de corrupção ativa, não é? O ministro Anderson Adalto já o foi, mas foi absolvido no item anterior. Então, no tocante ao item 7, senhor presidente, eu entendo que o Ministério Público tem razão quando ressalta na denúncia que os objetivos dos réus desta ação penal eram implementados, entre aspas, mediante suporte político de outros partidos e do financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas das suas próprias campanhas eleitorais, folhas 5.621, 5.622, da denúncia. E aí o parquê, neste item, afinal, entre aspas, consiga o seguinte, em conclusão, pode-se afirmar que o esquema embrião, sub aspas, desta ação penal destinou-se ao financiamento de campanha com utilização de recursos não contabilizados e também de origem não declarada que se iniciou na candidatura do atual senador Eduardo Azeredo no governo de Minas Gerais em 1998. Naquela ocasião, Marcos Valério, por meio de suas empresas, obteve supostos empréstimos junto ao Banco Rural no valor de R$ 9 milhões, destinando tais valores à campanha eleitoral, folhas 5.625, a 5.687, laudo pericial, folhas tais, tais. Então, Sr. Presidente, eu digo o seguinte, com efeito, no caso de alguns réus que integram o presente item, verifico que os recursos recebidos por meio do Correio de Lúbio Soares, então Secretário Nacional de Finanças e Planejamento do Partido, foram largamente utilizados, exatamente como acusa o Ministério Público, para financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas, estou lendo, entre aspas, das suas próprias campanhas eleitorais, isto é, nas precisas palavras do órgão acusador, entre aspas, destinou-se ao financiamento de campanha com a utilização de recursos não contabilizados e também de origem não declarada. Folha 5.621, a 5.662, da denúncia e seguintes. Então, acolhidas essas premissas, senhores ministros, da acusação, a questão central deste item 7 é saber se os réus, Paulo Rocha, Anitta Leucádia, João Magno, Luiz Carlos da Silva, professor Luizinho, Anderson Adalto, José Luiz Alves, praticaram ou não o crime de lavagem de dinheiro tipificado no artigo 1º, 5.6 e 7, da lei 9.613, ao despenderem estes recursos de origem ilícita no financiamento político eleitoral. Então, quem lê os autos com cuidado vai verificar isto mesmo, receberam dinheiro por interposta pessoa para o pagamento de despesas de campanha exatamente tal como consta da denúncia. Isto fica muito claro neste item. Bem, não houve a utilização de um mecanismo de lavagem de um banco, de uma agência financeira, de uma instituição financeira, enfim, recebeu-se, como em outros casos, através de interpostas de pessoas. É verdade que as quantias foram bastante grandes, mas as campanhas são caras, como se sabe, e esta é a realidade com a qual nós nos defrontamos neste item. Então, de saída, senhor presidente, acompanhe integralmente o ministro relator para absolver os réus Anitta Leucádia e José Luiz Alves, todos com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. Então, peço a vossa excelência, senhor presidente, se puder fazer a gentileza de já anotar que concordo inteiramente com o senhor relator nestes dois itens. Porque, de fato... Só para repetir, Anitta Leucádia e José Luiz Alves. De fato, senhor presidente... Pela absolvição. Bem examinados os autos, o conjunto das provas, verifica-se que eram pessoas secundárias, subalternas, que cumpriam ordens, que não tinham nenhum poder de mando ou de decisão neste caso. Então, é de toda justiça, ante a falta absoluta de prova que tivessem consciência de que estavam praticando o crime de lavagem de dinheiro, que sejam estes dois réus, a ré, Anitta Leucádia e José Luiz Alves, absolvidos com base no 3867 do Código de Processo Penal. Portanto, com relação a estes dois, não tem nenhuma divergência com o eminente relator. Com relação a Luiz Carlos da Silva, conhecido como professor Luizinho, também este é um caso que me parece bastante interessante do ponto de vista da absoluta carência de provas, como também assentou o eminente relator. Eu, desde o momento do recebimento da denúncia, já manifestei minhas dúvidas com relação a este caso e o voto do eminente relator com relação ao réu, professor Luizinho, a meu ver, é absolutamente impecável, irretocável. O que acontece na espécie? Um antigo e velho militante do PT da região de Santo André, chamado José Nilson dos Santos, que estava coordenando a campanha dos vereadores naquela cidade, naquela região, chegou para o réu professor Luizinho, que na época era líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, olha, eu preciso de dinheiro para a campanha dos vereadores em Santo André. Ele disse, bom, conversa com o tesoureiro, que é o Delúbio Soares. E ele disse, mas você não podia fazer um contato e tudo mais? E disse, então, professor Luizinho, até na qualidade líder do PT na Câmara e também uma liderança política da região, eu faço essa ligação e consta dos autos que teria feito um contato com o Delúbio e saiu de cena. E depois, depois, este militante do PT, José Nilson dos Santos, que não está arrolado como réu, de fato, telefonou para o Delúbio, fez o contato com o tesoureiro do partido e recebeu R$ 20 mil, R$ 20 mil na boca do caixa. A única ligação que se tem com o réu professor Luizinho é o fato dele ter feito essa ligação, aparentemente, para Delúbio Soares, esse contato. Então, a situação do professor Luizinho, neste caso, é rigorosamente semelhante ao de Adalto, Anderson Adalto, que também fez um contato para que alguém pudesse receber valores para pagamento de dívidas de campanha. Mas há mais aqui, senhor presidente, há uma farta prova documental que demonstra que José Nilson dos Santos, de fato, em seu nome, adquiriu serviços gráficos para imprimir, certamente, panfletos e santinhos para candidatos a vereadores em Santo André. isso está documentado, não só mediante prova documental, notas fiscais e também prova testemunhal. Então, as pessoas que prestaram serviços para José Nilson dos Santos naquela campanha para vereadores são uníssonos em afirmar isto. Então, realmente, a inclusão do professor Luizinho nesses autos como réu, já, num primeiro momento, me pareceu um tanto quanto despropositada, mas, como no momento do recebimento da denúncia, a dúvida milita pró-societate, agora, na fase da ação penal, a dúvida milita pró-réu. Então, senhor presidente, eu estou também, tal como o relator, concordando inteiramente com sua excelência, absolvendo o professor Luizinho réu Luiz Carlos da Silva, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Então, eu trago longo voto analisando isto, mas, vou deixar de lado a prova, me parece, que é absolutamente satisfatória com relação à exclusão. Eu estava tentado, senhor presidente, num primeiro momento, é absolvê-lo com fundamento no inciso 5, mas, como existem, no sentido do réu não ter concorrido para infração penal, mas, existem alguns indícios tênues, teria havido uma relação, pelo menos no sentido dessa ligação, eu estou optando pelo inciso 7, que me parece mais adequado tecnicamente, e, portanto, estou coincidindo com o eminente relator nesse aspecto. De outro lado, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator para manter coerência com os votos que proferi em relação aos correus Pedro Correia, Pedro Henrique, João Cláudio Genu, Breno Fischberg, Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri, Antônio Lamas, Romeu Queiroz e José Borba, para sentar na mesma linha que o Ministério Público não logrou comprovar que os réus Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto tinham inequívoco o conhecimento da origem ilícita dos valores. E, contrariamente ao que fiz com os réus Valdemar Costanetti e Jacinto Lamas, que não só receberam dinheiro, mas utilizaram toda uma engenharia financeira para lavar o dinheiro. Portanto, eu quero manter-me fiel àquilo que expressei nas votos anteriores, não poderia modificar agora o meu posicionamento, não apenas teórico com relação a esse tema, mas também com relação à interpretação dos fatos que é que surgem do contexto probatório, para dizer que realmente não vi, não vi, não vi prova de que Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto tinham inequívoco conhecimento da origem ilícita dos valores. Em outras palavras, digo eu, não restou comprovada, ao meu ver, que os réus tivessem ciência dos crimes antecedentes praticados contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública, o que afasta a incidência do artigo 1º, 5 e 6 da lei 9.613. E rejeito também, como vem destacando ao longo deste julgamento, o fundamento do inciso 7º, por entender que a associação criminal, a organização criminosa não foi internalizada em nosso ordenamento jurídico. Na lavagem de dinheiro, como se sabe, tenho dito, o dolo do agente deve ser sempre demonstrado. Eis que não existe a forma culposa deste delito, conforme firme orientação doutrinária, estrangeira e pátria sobre o tema. E, ainda que se admita a possibilidade da prática ilícita ser informada pelo dolo eventual, não poderia a acusação prescindir da prova desse elemento subjetivo, evidenciando que o agente sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos. Não há prova disto. Não se fez, não se fez, simplesmente se disse que estes réus receberam dinheiro, esse dinheiro foi recebido por interposta pessoa e foi direcionado para campanhas políticas, pagamento de débitos de campanha. Não se encontra nos autos com efeito, por mais que se pesquise, em que pesem os valores reconhecidamente elevados que foram transferidos a esses réus, nenhuma prova de que eles tivessem conhecimento de que se tratava de dinheiro sujo. Também não se demonstrou que eles tinham a intenção de lavá-lo. eles de fato não lavaram esse dinheiro, eles receberam por interposta pessoa e sobretudo isso fica muito claro no caso de Paulo Rocha e também de João Magno e outros, eles também, porque não, de Anderson Adalto, esse dinheiro foi aplicado no pagamento de dívidas de campanha. Então não houve um segundo momento, um segundo conjunto de atos em que se lava dinheiro sujo. Então, primeiro, não ficou provado que eles tinham consciência de que o dinheiro provinha daqueles ilícitos taxativamente arrolados na lei de regência, que é a lei 9.613, e como também não houve uma segunda sequência de atos, a meu ver, no sentido de lavá-lo. Em outras palavras, não foi demonstrada a ocorrência de fatos supervinientes, como eu disse, que indicasse a prática do crime de lavagem de dinheiro, ou seja, a vontade criminosa, a vontade criminosa de transformar o dinheiro sujo em dinheiro limpo por parte dos réus acusados nesse item 7. Então, senhor presidente, deixando de lado colaboração com a Corte e respeito à Corte, deixo de lado, então, um extenso voto que eu trago e absolvo também os réus Paulo Rocha, João Magro e Anderson Adaldo, do delito de branqueamento de capitais, tipificado no artigo primeiro, quinto, seis e sete, segundo a acusação da Lei nº 9.613, nos termos do artigo 3.867 do Código de Processo Penal, ou seja, insuficiência de provas. E esse é o meu voto, senhor presidente, que, portanto, eu estou de acordo inteiramente com o voto do eminente relator em praticamente tudo, salvo com relação a esses três réus, e eu entendo, então, que não houve prova suficiente de que os réus soubessem da origem ilícita, em segundo lugar, entendi que não houve um segundo conjunto de atos no sentido de lavar esse dinheiro. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em resumo, vossa excelência concorda com o eminente relator quanto às três absolvições e abre divergência quanto às três condenações. Presidente, longe de mim, presidente, tomar o tempo do colegiado visando discutir, rediscutir matéria quando não haja qualquer possibilidade de evolução. Mas, preocupa-me sobre maneira o diapasão que se está dando ao tipo lavagem de dinheiro. creio que uma posição rigorosa e, diria mesmo, extensiva presente à disciplina legal repercutirá. Repercutirá nacionalmente a considerada atuação dos diversos órgãos investidos do ofício judicante. É o que sempre digo, um suspiro no âmbito do Supremo, no âmbito deste colegiado, repercute. E repercute em termos de se assentar em foques, de se assentar jurisprudência. jurisprudência. A meu ver, os fatos tais como expostos pelo relator e também pelo revisor não são típicos sob o ângulo da lavagem do dinheiro. O direito penal ele não admite sobreposições. O que tivemos na espécie e isso já está praticamente assentado. Nós tivemos corrupção na modalidade receber. Indaga-se a corrupção na modalidade receber. Ocorre à luz do dia? Ocorre de forma documentada escamoteada. A resposta é desenganadamente negativa. Ocorre de forma escamoteada. E aí surge um vocábulo que está ganhando um sentido que não possui. Na espécie não possui. Que é o vocábulo ocultação. quem recebe recebe de forma oculta. E no caso diria que esse fenômeno é próprio ao tipo corrupção passiva. E não se confunde com a ocultação seguida do vocábulo dissimulação prevista na lei 9.613 que é a lei disciplinadora da lavagem do dinheiro. Se falou muito e isso ocorreu inclusive quanto ao acusado João Paulo da Cunha que as pessoas que receberam o dinheiro teriam se utilizado de intermediários mas pergunta-se os intermediários receberam em nome próprio para posteriormente como se esse recebimento desse aparência de legitimidade as quantias repassá-las aos destinatários não não receberam em nome próprio também se potencializa muito a circunstância do local do repasse mas pergunta-se foram observadas as regras próprias a esse local a atividade desenvolvida por por quem sediado no local atividade inerente às instituições financeiras não quando comparecia o próprio destinatário ou a pessoa por ele recomendada para apanhar a quantia no verdadeiro exaurimento da corrupção passiva não se dirigia ao caixa para receber um numerário devidamente documentado se dirigia presidente se dirigia a uma sala em apartado e quando se passava recibo era um recibo entre aspas informal no verso do facsímile que teria autorizado não um verdadeiro pagamento pelo estabelecimento bancário mas a entrega do numerário núcleo aqui da corrupção passiva dado inafastável da corrupção passiva na modalidade receber assusta-me presidente brandir que no caso da lavagem de dinheiro contenta-se a ordem jurídica com o dolo eventual não quero assustar os criminalistas mas vislumbro que teremos muitas ações penais contra os criminalistas no que são contratados por acusados de delitos até gravíssimos e claro que poderão supor que os honorários os valores estampados nos honorários são provenientes de crimes crimes praticados por traficantes contraventores e por outros criminosos valendo notar que houve reforma da lei 9.613 se abandonou o rol exaustivo referente ao crime antecedente nós hoje temos que numerário proveniente de qualquer crime poderá ser tido como lavado ou como branqueado como alguns falam no caso concreto além de os fatos como narrados não vi um dado que pudesse guardar sintonia com o que previsto no artigo primeiro da lei 9.613 sob o ângulo do alcance desses dois vocábulos ocultar e dissimular vi sim referências que consubstanciam a corrupção passiva mas ainda que se imagine que não seja assim algo para mim difícil de agasalhar nós temos que não restou demonstrado que se tinha conhecimento do crime antecedente que aqui seria crime contra a administração pública porque o fato ocorreu quando em vigor a 9.603 na redação primitiva lei penal só retroage como está na carta pedagogicamente e como garantia do cidadão para beneficiar o acusado o que sempre transpareceu o repasse de verbas pelo milionário partido dos trabalhadores aqueles que receberam receberam de início pressupondo eu só posso presumir o que normalmente ocorre não o excepcional o extravagante receberam presumindo que o dinheiro era realmente do PT presidente há de se distinguir o ocultar presente a corrupção passiva na modalidade receber do ocultar exigido pela lei de lavagem de dinheiro para ter-se como configurado essa mesma lavagem de dinheiro e receio presidente devo atuar com desassombro que uma postura elastecedora do tipo penal acabe por desqualificar o nosso julgamento acabe por esvaziar essa quadra e essa página escrita pelo Supremo não vejo como diante dos fatos que foram expostos neste plenário considerado principalmente o voto do relator que recebi cópia e tive a oportunidade de sublinhar com a régua e com a esferográfica vermelha um costume que vem dos bancos da nacional direito não tenho como diante desses fatos dizer que são típicos sob o ângulo da lavagem do dinheiro a não ser que utilize o fenômeno ocultar de forma polivalente para alcançar em ato único não só a corrupção na modalidade receber presente o exaurimento desse crime como também em duplicidade inconcebível sob o ângulo penal como também a consubstanciar presidente a lavagem de dinheiro onde o dolo onde o dolo direto onde um dado revelador do dolo direto no voto do relator onde a notícia de que a certa altura o numerário foi branqueado o numerário ganhou aparência de legítimo só porque foi recebido em uma sala de um estabelecimento bancário ao contrário a ausência de entrega no guichê já estaria a demonstrar aqui algo que se visava esconder e se visava mesmo esconder porque consubstanciava corrupção passiva um dos acusados inclusive deputado federal compareceu a agência se identificou com a carteira da câmara dos deputados e aí quando o empregado do banco pediu a carteira para tirar uma cópia recusou-se a permitir que essa cópia fosse extraída quando lhe pediram para assinar no verso do facsímile dando instrução para entrega do numerário que receberam o numerário ele implicitamente disse não não passo o recibo considerado perfil de corrupto passivo se passasse estaria a documentar presidente a corrupção passiva mas aí como se afastou o intermediário que seria o banco nesse desvio de conduta do próprio banco esse convocou a corruptora que seria a Simone se disse que havendo ela eu estou já me referindo a um caso pretére mas julgamento ainda está em andamento até o final qualquer um de nós pode reajustar o voto não é se disse que a entrega direta pelo corruptor ativo estaria a configurar a lavagem presidente creio que esse tema lavagem dinheiro está a exigir por isso eu ponderei a vossa excelência a necessidade a conveniência de separarmos as matérias as fatias está a cobrar dos integrantes do tribunal uma reflexão sob pena de um elastecimento enorme do instituto que é um instituto lavagem de dinheiro e toda vez que se exagera na busca da aplicação da lei essa lei tende a ficar até mesmo desmoralizada pelo barateamento eram as ponderações presidente que pretendia fazer e fiz e tenho utilizado muito pouco a palavra neste colegiado os colegas são testemunhas disso meus votos tem sido improvisos e rápidos para que realmente continuemos a marchar como convém se tratando de órgão máximo do judiciário brasileiro com absoluta segurança não podemos confundir porque são institutos diversos corrupção passiva com lavagem de dinheiro já adianto para não utilizar mais a palavra já adianto meu voto perdoem-me aqueles que votam antes de mim acompanhando eu então guardo até essa conclusão para a sequência acompanhando o ministro revisor e por esses fundamentos veiculados julgar improcedente a acusação senhor senhor presidente eu gostaria de manifestar aqui também essa preocupação que foi manifestada pelo ministro Marco Aurélio é num sentido coincidente e num outro sentido talvez dissonante que é no sentido coincidente até tive oportunidade de me dirigir ao nosso decano e realmente destacar que é preciso nesse julgamento nesse momento que o Supremo Tribunal Federal faça uma opção doutrinária pelo que entende o delito de lavagem de dinheiro mas se por um lado é preciso fazer essa opção também é preciso fazer uma opção ciente de que o delito de lavagem de dinheiro é um delito relativamente novo e é um delito relativamente novo porque ele veio atender exatamente a uma novel criminalidade a produção das obras ainda é bem recente há várias especulações em relação aos elementos que caracterizam o tipo e se por um lado eu concordo com o ministro Marco Aurélio preocupante o elastecimento por outro lado também é extremamente preocupante nulificar-se uma figura nova que surgiu exatamente para exacerbar o combate a determinados delitos econômicos então veja vossa excelência esses delitos realmente eles apresentam uma dificuldade na aferição do elemento subjetivo bom essa dificuldade não pode se operar pró-réu isso não pode ser um estímulo a prática do ilícito a magistratura tem que estar preparada para aferir o elemento subjetivo a luz do contexto fático probatório e aqui senhor presidente o ministro Marco Aurélio tocou num ponto saliente e é o que eu digo aqui o plenário vai estabelecer qual a sua opção doutrinária nós estamos aqui a título de colaboração de tanto quanto fomos instados ali para poder debater foi bem então sua excelência o ministro Marco Aurélio muito bem destaca a vagueza se bem entendi desse verbo ocultar ora veja vossa excelência esta disposição que de alguma sorte se assemelha a uma norma penal em branco foi exatamente uma estratégia de que se valeu o legislador para poder criminalizar a lavagem de dinheiro há um caso bastante destacado nos Estados Unidos da América de um parlamentar tronde lei que fez chegar através do delito de lavagem doações proibidas a parlamentares e então ele está aguardando o julgamento sobre essa questão mas no estudo desse caso a doutrina norte-americana chegou à conclusão de que esses delitos que são praticados com dinheiro vivo e perpetrados por funcionários públicos que tem acesso a propinas eles criam um problema de logística no rastreamento desse dinheiro e é exatamente por essa razão em primeiro lugar que o tipo penal é aberto em segundo lugar que os elementos para a percepção do tipo subjetivo do dolo tem que ser aferido por outras circunstâncias e é isso que está na doutrina então eu fiz questão de destacar porque essa também inclusive comentei com o eminente decano ministro Celso Mello que essa realmente é uma preocupação porque todos que estão assistindo o julgamento se manifestam se pronunciam e tem todo o direito manifestam suas perplexidades então precisamos saber qual é a doutrina do caso julgado que vai sair daqui então se por um lado é preocupante também não pode sair uma carta de alforria que os juízes não possam mais aplicar a lei de lavagem então nós temos que ter essa preocupação e nos digamos assim submetermos a vontade do plenário então no primeiro aspecto com relação a essa questão que o ministro Macaurelio com a sua sensibilidade jurídica já de tantos anos como magistrado tocou é essa vagueza do verbo ocultar então o que que destaca o professor Klaus Stidman no seu tema técnica legislativa do direito penal econômico que foi uma tradução da revista trimestral de direito penal de economia da Itália dizia o seguinte a integração da nota penal em branco nesses casos é feita por diploma que também tem caráter legal não havendo que se cogitar de qualquer afronto ao princípio da legalidade Klaus Stidman na severa que as normas penais em branco são o meio típico e mais importante a disposição da técnica legislativa no direito penal econômico constituem segundo um albano abanto vasques constitui a técnica penal adequada para conseguir o objetivo final ou seja a proteção suficiente dos bens jurídicos que o legislador considere importante então pois bem esse é o delito de lavagem de dinheiro qual é a última raça do delito de lavagem de dinheiro a última raça é impedir que haja lavagem e como é que se impede que haja lavagem que seja possível o rastreamento desse dinheiro no momento em que a pessoa imiscui esse dinheiro ilícito no mercado formal do dinheiro ilícito não se consegue mais distinguir o que é ilícito e o que é ilícito então já se atenta aí contra o sistema financeiro em segundo lugar é também considerado um crime contra a administração da justiça porque é exatamente essa dificuldade do rastreamento que fralda a atividade judicial então eu também estava preocupado com essa questão que foi permite uma pergunta claro se esse dinheiro que foi repassado aos três réus que o relator condena se esse dinheiro fosse oriundo ao invés daquilo que já foi assentado de corrupção fosse oriundo de roubo a banco sim eles responderiam pela época que foram cometidos os fatos pelo crime de lavagem a resposta é não então você nem não precisava ter perguntado não a resposta é não porque não é antecedente como a pessoa vai saber qual é a origem daquele dinheiro não se admite a modalidade não se admite a modalidade não eu não estou aqui eu estou aqui trazendo subsídios para que nós cheguemos como é que vai haver um dolo eventual sobre aquilo que você não sabe o que ocorreu se foi corrupção ou se foi assalto a banco não 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 veja bem está se ar condenando por culpa não 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 está se ar condenando por culpa e não por dolo está se ar condenando por culpa e não por dolo eminente ministro e eminente ministro marco aurelio estão com toda a razão eu também acho que o plenário vai ter toda a razão na hora que ele eu estou trazendo subsídios eu não me propus a votar me propus a trazer subsídios então eu vejo o seguinte ministro um momentinho como se vê o ministro marco aurelio acho que fez muito bem em trazer o tema à discussão porque há uma certa nebulosidade conceitual a partir destas nossas discussões estamos percebendo isso em torno dos dois verbos ocultar ou dissimular agora há uma uma questão procedimental que foi suscitada pelo próprio relator sua excelência relator prefere prosseguir no no seu voto na emissão do seu voto deixando para a coleta dos votos vogais claro que depois dele sua excelência o ministro Ricardo Lewandowski falará sobre o item de número 8 não mas eu estou falando sobre o número de número 8 ele já concordou em separarmos agora eu vou ter que consultar por modo individualizado os senhores ministros se preferem como juízes vogais proferir os respectivos votos na próxima sessão o ministro da Vênia já começou com o voto do ministro meu voto com o voto do ministro Marco Aurélio o ministro Marco Aurélio já já foi eu acho que o julgado antecipa o voto de pronto já até para ganhar o dinheiro que é diferente da discussão anterior aqui é exclusivamente lavagem não há não há não há não há não há eu estava aqui na minha Essa linha, eu tive a impressão de que, contrariamente ao que eu pensava, não é que hoje iríamos terminar os dois itens? Isso. É a matéria que... Parece que hoje nós estamos aqui para rever tudo o que nós já decidimos. Não, não é bem isso, Excelência. Estamos discutindo focadamente o tema da lavagem. Este é solto, este é um crime, é só lavagem. É somente lavagem. Ninguém está discutindo corrupção. No caso de José Boba, eu condenei por lavagem, mas ele foi condenado por corrupção passiva, porque eu entendi que ele sabia a origem do ilícito e um crime que era antecedente. Nesse caso, por exemplo, Anderson Alves, foi tão coerente que ele disse, naquele caso... Resolvida a questão metodológica, o procedimental. Nós vamos fazer a coleta dos votos. Ministro Luiz Fux. Eu pedi a parte da Atavena, a V. Exª está sendo indelicada. Eu pedi o aparte, a V. Exª concedeu. V. Exª, o Ministro Luiz Fux. Prossegue com a palavra, porque a V. Exª foi aparteado pelo S. Exª, o Ministro Dias Toffoli, e concedeu o aparte. A palavra volta para a V. Exª. Eu não tinha ouvido a V. Exª pediu o aparte, porque foram tantas vozes. Então, apenas ouço aqui... A V. Exª deu a resposta, foi por isso que eu achei que não era a pergunta. Uma pergunta em voz alta, como costumamos fazer aqui. É superada a questão. Bom, Sr. Presidente, eu queria deixar bem destacado aqui que isto é uma preocupação institucional. Nós não estamos aqui disputando pontos de vista. Isto é uma preocupação institucional que eu tive, inclusive, a cautela de me aconselhar com o mais experiente dos nossos ministros, que é o ministro Celso de Mello. E comentei, com sua excelência, que essa questão não estava clara. Não estou aqui fazendo nenhuma afirmação de que esse réu, aquele réu, comentei o lixo. Eu estou trazendo o subsídio para que o plenário decida, porque como o ministro Leandro Dópez ontem mesmo destacou, é preciso que o Supremo estabeleça as balizas que serão seguidas pelos juízes de primeiro grau. Isto é uma responsabilidade institucional. Se o que eu penso não tiver de acordo com o plenário, imagina, eu vou adotar imediatamente a posição do plenário, mas enquanto o plenário não terminar de se pronunciar, entendo de importância, senhor presidente. Nós trazemos os elementos, porque se o crime de lavagem, como eu dizia, isso é um delito novo. Então, por exemplo, a doutrina especializada do tema, ela já estabelece que a vagueza do verbo é uma estratégia penal que o legislador utiliza para poder acompanhar a criminalidade que está evoluída. No segundo lugar, senhor presidente, eu trago aqui também a lição do professor Cláudio Tidman, no sentido que, na linha dos mais recentes acordos internacionais, é uma contribuição, uma colaboração. Quem quiser seguir segue, quem não quiser, imagina isso. Nós estamos aqui num plenário de altíssimo valor cultural, jurídico, importante para a comunidade jurídica. Então, diz o professor Cláudio Tidman, na linha dos mais recentes acordos internacionais, que devem ter uma especial importância para o mundo anglo-americano, há que se esclarecer toda a via que é sim, não é um ministro do Supremo, eu não sou especialista no tema, eu tenho que ler todos os temas para votar, mas o que diz o professor Cláudio Tidman, é sim, admissível deduzir dolo a partir das circunstâncias do fato. Não é que com isso se retome a teoria do dolo ex-re, mas sim que isso se deriva da admissibilidade processual da prova indiciária. E aqui, já o professor Cláudio Tidman traz essa lição numa outra obra, que é Direito Penal Econômico na União Europeia, uma obra também recente. E aqui, por exemplo, senhor presidente, assenta o grupo de ação financeira, eu só estou trazendo elementos para que nós possamos sopesar. O grupo de ação financeira sobre lavagem de dinheiro, que é um organismo internacional que estabelece padrões e desenvolve e promove políticas de combate a essa espécie de criminalidade, indica que os países devem assegurar que a intenção e o conhecimento requeridos para aprovar o crime de branqueamento de capitais estão em conformidade com as normas estabelecidas nas convenções de Viena e de Palermo, incluindo a possibilidade de o elemento intencional ser deduzido a partir de circunstâncias factuais objetivas. Basta, para o reconhecimento do dolo, inferir que o agente desejava ocultar ou dissimular a natureza ou a origem dos valores. Também pelas circunstâncias objetivas dos fatos provados, conclua o magistrado que o Manuel sabia ou devia saber se é proveniente direto ou indiretamente de crime. E aí eu trago aqui, só um passam, um habeas corpus da ministra Helen Greste, 92-252, onde sua excelência afirma que o dolo eventual pode ser extraído de circunstâncias do evento. Então, a título de colaboração, senhor presidente, tanto quanto eu pude entender do voto do eminente relator, sua excelência destacou que os crimes antecedentes estão mais do que pacificados. Essas verbas foram oriundas de repasse da SMPIB para ela própria e, então, os saques foram realizados por terceiros que não fizeram integrar esse dinheiro no seu patrimônio, mas no patrimônio alheio. Então, veja o seguinte, a forma dos saques, porque a sua excelência, o ministro Marco Morelli, destacou que nós precisamos estabelecer isso. Saques em nome de terceiro para outra receber, recebimentos em quartos de hotel e outras formas anômalas de recebimento. Por exemplo, receber importâncias vultosas em espécie, receber essas importâncias vultosas em quartos de hotel, receber essas importâncias vultosas no nome de outra que assinam um recibo para controle interno de saber quem recebeu a propina para não ter que pagar de novo. É preciso saber se essas práticas, elas são normais ou se efetivamente elas visam alguma ocultação. No meu modo modesto de ver, senhor presidente, elas evidentemente que têm a tendência de uma ocultação. Agora, o que também chama atenção e é preciso que o plenário defina, o crime de lavagem de dinheiro é um crime novo, mas é como se fosse assim um crime decorrente de outro, porque a lavagem pressupõe um crime antecedente. A ocultação de cadáver poderia não ser criminalizada. Já houve o homicídio, a parte que cometeu o crime mais grave previsto no Código Penal, vai ocultar o cadáver que também poderia ser concebido como exaurimento do crime de homicídio, mas não o é. O legislador entendeu de criminalizar. Então, o que há na espécie? O que há na espécie a título de colaboração é que o legislador exacerbou a criminalização de delitos que possam causar um gravame maior à coletividade, como o tráfico de drogas, terrorismo e crime contra a administração pública. Por isso que, por isso que, a doutrina norte-americana, desse caso, o ditório de lei, afirma o seguinte, a lavagem de dinheiro, ela pode ser cometida da maneira mais embrionária possível, mediante um depósito da conta corrente, como ela pode ser cometida através de uma estratégia sensacional, um depósito nas ilhas queimam, etc. Agora, aqui desse pleno, o ministro Sepúlveda pertença e estabeleceu num julgado paradigmático que não há necessidade de manobras extravagantes para que se possa comprovar o crime de lavagem de dinheiro. Então, são essas, senhor presidente, as ponderações que eu faria, porque na doutrina norte-americana, e que nós importamos através de vários documentos, na doutrina norte-americana, a lavagem de dinheiro pode ser a mais simples possível. A pessoa compra joias, a pessoa compra carro, só o comprar joias, só o comprar carro, já significa que está usando um dinheiro ilícito, o dinheiro ilícito para um fim aparentemente ilícito, que essa é a raciocínio da lavagem, transformar as aparências. O dinheiro, ela é ilícito, transforma para esse ilícito. Pô, bem, para essa doutrina, o uso do dinheiro oriundo do delito antecedente, aí vem a resposta da vossa excelência, que não é minha, é a resposta da doutrina, é sim lavagem de dinheiro. E por quê? Porque o legislador quis reforçar a criminalização dos crimes antecedentes. da mesma maneira que ocultar cadáver que já está morto é também o crime. Você admite a lavagem culposa? Não, eu não admito a lavagem culposa. Eu admito a lavagem quando, por exemplo, um dos réus diz aqui que tinha dúvidas, mas tem que receber. Se tem dúvidas e tem que receber, isso é culpa. Isso pode ser até culpa, mas num outro sentido. Isso é dólar eventual. Não, mas se tem, 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 não, não. Responderia por lavagem culposa? Não, claro que não, mas é isso que eu estou dizendo, eu disse ontem isso para o ministro Lewandowski, é preciso que quem lava tenha a ciência de que está lavando, é claro. Mas tem outra coisa, ministro, nós estamos em dois planos, nós estamos em um plano teórico e nós estamos também em um plano prático, que é o plano dos autos. Então, eu até prestei, pois é, é o plano fático, exatamente. Não, ministro, eu tenho a palavra. Nós precisamos, eu ouvi atentamente o que vossa excelência sempre, com muita sabedoria coloca, e vossa excelência usou uma palavra que nós não podemos dar uma carta de alforria para os réus, mas também não podemos dar uma carta de alforria para o Ministério Público. Ele precisa provar que houve dolo, precisa provar que houve ciência, precisa provar que houve licitação, que houve aqueles movimentos típicos destinados a transformar o dinheiro sujo, sabidamente sujo, em limpo. Por isso é que chama branqueamento, lavagem. Se não houve lavagem, não houve branqueamento, não houve o crime, a figura típica do crime. Não, não, eu estou... E esse é o ônus da Atavênia que precisa se desculpir o Ministério Público. Eu estudo de acordo, porque ontem até vossa excelência manifestou preocupação, que eu sei que talvez tenha sido uma preocupação dirigida ao Ministério Público, mas que saiu em relação à magistratura. Quer dizer, como os juízes vão se comportar. Os juízes estão atentos ao julgamento. Se vossa excelência estiver certo, eles vão seguir o voto vossa excelência, a orientação do plenário. Não, eu não tenho, não, não, eu também não tenho, não tem também. Esse tipo de disputa não constrói nada. O que nós temos que estabelecer é algo que revele segurança jurídica. Então, nós, até para nós, até para nós julgarmos. Ministro Público, posso dizer, se me permite? Pois não. Voltemos a examinar os fatos. Quem são esses réus? Ou melhor, quem eles não são? Não são parlamentares. Aqui não se trata de parlamentares que se corromperam e, em seguida, tentaram dissimular o dinheiro recebido indevidamente. Aqui são agentes políticos, membros de partidos políticos que pediram dinheiro, pediram dinheiro ao PT. Pediram dinheiro ao PT e foram encaminhados ao senhor Delubo Soares. E receberam esse dinheiro como? Pelos mesmos mecanismos que nós já vimos aqui no item 4. Ora receberam através de intermediários. Ora receberam através da senhora Simone de Vasconcelos, que se deslocava de Belo Horizonte à Brasília, recebia a bolada de dinheiro e entregava a essas pessoas de forma dissimulada. Essas pessoas não receberam dinheiro pela via bancária do PT nacional para os PTs regionais. receberam de maneira oculta, dissimulada, da mesma forma que nós já vimos em outros itens. Dinheiro entregue, inclusive, por carro forte. Dinheiro entregue por carro forte. Na sede da Confederação Nacional do Comércio, onde a SMPIB tinha sede em Brasil. Agora, pela ordem, onde está a diferença? Onde está a diferença? É isso, pela ordem. Esses fatos objetivos, a decisão definia se isso tem alguma influência na ocultação. Que a resposta me parece quase que óbvia, mas o plenário tem que decidir. Nós estamos no plano da desqualificação. Com relação aos fatos, nós estamos de acordo que houve ocultação de dinheiro, que as somas foram enormes. Se houve ocultação, houve lá de barragem, ministro? Pois é. Não há dúvida nenhuma relação a isso. Se houve ocultação, se houve dissimulação, houve lá de barragem, nós temos que ser muito técnicos, como advertiu o eminor de ministro Marco Aurélio. Nós temos que estabelecer a publicação pelo objetivamente. A lei é muito clara, ocultar, dissimular a propriedade, a origem, a natureza. Uma pessoa que recebe através de uma terceira pessoa, numa sala reservada de um banco, o que essa pessoa quer se não ocultar e dissimular? Eu fico com a lei. De fato, a lei, ministro Luiz Fuxa, de fato, a lei, no seu enunciado, evidentemente normativo, ela endurece, sobremodo, a resposta punitiva do Estado. Isso é verdade. Basta tentar para os núcleos deônticos usados pela lei. Ocultar ou dissimular o quê? Aí vem a variedade. A natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime. E vem a lista dos crimes. Sem dúvida que a lei quis endurecer a resposta penal do Estado. Daí o ministro Luiz Fuxa falar até de norma penal em branco. Isso é uma estratégia, né? É uma estratégia. Agora, eu falei analogicamente. O que eu quero dizer é que nós não podemos nos fazer de ingênuos e achar que essas pessoas que pediram dinheiro, precisamente, a protagonistas desse esquema, desse maldito esquema, que elas estavam pedindo dinheiro a bancos ou a qualquer outro tipo de instituição. Elas estavam pedindo a pessoas que elas sabiam ser parte de um esquema que dispunha de vasto numerário para oferecer. Dois desses réus eram do próprio Partido dos Trabalhadores. Ele conversou com o secretário. E qual a diferença faz, ministra? Qual a diferença faz? Para mim, a diferença é que os outros... Abriam dinheiro de sobra? Abriam dinheiro de sobra? Para mim, a diferença é que esses dois, do próprio Partido dos Trabalhadores, ele teria que conversar, era com o secretário. E, neste caso, não há uma prova. Para mim, estou educado com todo o respeito, que sempre tenho pelos votos de todos, não encontrei provas de que estes dois, Paulo Rocha e João Magno, tivessem conhecimento, porque eles se dirigiram a quem tinham que se dirigir. E, portanto, o crime antecedente que, nos outros casos, se o ator do Partido... Pois é, mas eles não receberam de quem deveriam receber. Se dirigiram a quem... Havia um contrato do PT com o Partido dos Trabalhadores. Mas eles não receberam de quem deveriam receber. O debate já se travou. A fecundidade, nos pontos de vista, a fecundidade salta aos olhos. Agora, vamos à coleta dos votos. Sr. Presidente, eu queria adotar a mesma estratégia, quer dizer, a mesma metodologia que utilizou o ministro Macoré. Se não me falha a memória, o ministro Macoré, a V. Exª disse que concluía, mas que ficava aberto ao debate a posterior e, se eventualmente, quisesse alterar. Ou a V. Exª concluiu o seu voto? A V. Exª preferiu o seu voto? Eu estou sempre pronto a evoluir. Não sim, Sr. Presidente, mas a V. Exª preferiu. Eu estou convencido de assistir, maior razão, o que não ocorre na espécie, a tese inicialmente repudiada. A V. Exª, então, votou. Então, eu queria cometer em delicadeza... Eu sinto muito dizer a V. Exª que a V. Exª não me convenceu. Está bem, isso não é problema nenhum. A dialética do direito... É, faz parte. Faz parte. Para digerirmos um pouco melhor. Eu só queria concluir, Sr. Presidente, concluir o voto. Porque eu também, à luz dessas premissas, eu absorvo a submissão, assim como o relatório avisou a Anitta Leocardia, eu absorvo o professor Luizinho, Luiz Carlos da Silva, porque não se enquadra em uma dessas premissas que eu estabeleci, mas, por outro lado, os demais têm prova oral, laudo pericial, de que, efetivamente, eles receberam por interposta as pessoas, receberam através da senhora... Eu absorvi o José Luiz Alves. José Luiz Alves também. José Luiz Alves também. José Luiz Alves também. Então, na verdade, quer dizer, eu só acolho a condenação nessa segunda parte, porque ontem parece que nós já tivemos... Bom... José Luiz Alves acolhe, então, em relação a Anderson Adalto. É de Paulo Rocha. Paulo Rocha. Paulo Rocha. E... João Magno. E João Magno. E Anderson Adalto. E Anderson Adalto, são três. É, e eu julgo em procedente, acolhendo a proposta do relator e do revisor, em relação a Nita Leucard, professor Luiz Carlos da Senhora, que é o professor Luizinho, e José Luiz Alves, que é assessor, se eu não me engano, de Anderson Adalto. Muito bem. Portanto, três condenações e três absolvções. Três absolvções. Com base nessas premissões, eu só queria concluir o relator. Nos termos do voto do relator. Quanto à absolvição, houve coincidência em três nomes, entre o relator e o revisor. Eu só queria pedir, Vênia, senhor presidente, que eu acabei me adiantando, porque o ministro Marco Aurélio suscitou essa preocupação, que era nossa, estabelecendo, que ainda não acabou, estabelecemos esse parâmetro da lavagem. Eu peço, Vênia, que eu me antecipei. Muito bem. Eu estava a dizer, para digerirmos um pouco mais, um pouco melhor, tantos argumentos sólidos que vossas excelências expendiram, eu suspendo a sessão por 30 minutos.